O meu corpo não mente, estou ficando louco, deixa chover em mim Meu corpo está molhado, estou ficando louco, deixa chover em mim Ai, 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 deixa chover em mim Ai, 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 deixa chover em mim Eu já cansei de ouvir de todas tantas promessas Tudo que eu quero é emoção, atitudes, isso é o que me interessa Hoje eu quero viver, da minha forma, da minha maneira Tudo que eu quero eu vou ter, não importa o tempo, não tenho pressa O meu corpo não mente, estou ficando louco, deixa chover em mim Meu corpo está molhado, estou ficando louco, deixa chover em mim Ai, 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 deixa chover em mim Ai, 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 deixa chover em mim Eu já cansei de ouvir de todas tantas promessas Tudo que eu quero é emoção, atitudes, isso é o que me interessa Hoje eu quero viver, da minha forma, da minha maneira Tudo que eu quero eu vou ter, não importa o tempo, não tenho pressa O meu corpo não mente, estou ficando louco, deixa chover em mim Meu corpo está molhado, estou ficando louco, deixa chover em mim Ai, 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 deixa chover em mim Vou dizer qual é, o jogo da vida é ralar Pense o que quiser, o meu espaço eu vou conquistar Vou ganhar dinheiro, vou sair desse pesadelo Chamar atenção, andar pela contramão Não importa o carro, vai ter que ser ele importado Viajar pra Belém, o dia não é sem limite de fim Porque o tempo não para, a vida é muito oculta O mundo ele gira, você tem que aproveitar Porque sua hora vai chegar O meu corpo não mente, estou ficando louco Deixa chover em mim Meu corpo está molhado, estou ficando louco Deixa chover em mim Ai, 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 deixa chover em mim Ai, 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 deixa sofrer em mim Ai, 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 deixa sofrer em mim Ai, 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 deixa sofrer em mim Obrigado.